E aí galera, aqui é o Criatório Cotoniza Alves E aqui está minha chocadeira Eu mesmo fiz artesanal De madeira impensada Coloquei uma trava pra gente puxar, né? Aqui um plástico E aqui um termostato que comprei a Nosso amigo Darlan Sampaio Aprovado Aqui podemos abrir Ela está cheia de ovos Embaixo da bandeja De água E tem resistência Está aí Ali é outra pequena, né? Está aqui já um Um pequeno resultado, né? As pintinhas que nasceram aí Está aí Recomendo Você já comprar os kits Na nossa Sampaio Que é aprovado E aí E aí E aí Obrigado.